O Evangelho deste domínio, narrado por Lucas, apresenta algumas atitudes que parecem quase impossíveis de realizar. Fala de amar os inimigos, de acolher as pessoas que são más para conosco. Como entender isso? Jesus disse que vós desejais que os outros vos façam, fazeis também vós alíquios. Amar aqueles que não nos amam, bendizer aqueles que nos amagruçam, abraçoam, rezar para aqueles que nos maltratam e oferecer a luta fácil a quem nos bateu. Isso é muito difícil. Mas se a gente olhar a nossa volta, é o que esperamos que façam conosco, não é? Esperamos ter ao nosso lado pessoas que nos perdoem quando erramos, que nos deem mais uma chance quando erramos, que sejam pacientes e nos acolham assim como somos. Nós queremos esse amor e cuidado do próximo para conosco. Isso que Jesus nos pede é o único caminho para a gente crescer na fraternidade. Como viver em uma sociedade que não ama, que não perdoa? Jesus nos deu o exemplo. Ele viveu esse amor. Ele amou os seus inimigos. Ele fez o bem para aqueles que não odiaram. Ele perdoou e abençoou. Enquanto crucificavam, ele respondeu ao mal pobre. Os líderes da pastoral da criança procuram viver essa abertura, essa comunhão, essa acolhida. É sempre um desafio tentar viver do modo como Jesus viveu. Mas é muito interessante buscar esse novo jeito de ser e agir para com o próximo a partir do exemplo de Jesus. Deixemos-nos iluminados pelos ensinamentos de Jesus Cristo. E lembremos que sem amor e confiança não se vivem. Uma feliz e abençoada semana para todos.